A TV Serra apresenta, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, centro de Fagopilha. Fagopilha celebra um novo hospital, Odonto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Fagopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. Odonto Top, o seu hospital do dente. A minha saudação a você que está ligado conosco aqui na nossa TV Serra Fagopilha. Quero te cumprimentar, olá, tudo bem? É uma grande alegria, a gente passa a ficar juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local, são os assuntos do momento cotidiano de Fagopilha. Em pau, tem evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra, é a TV da comunidade de Fagopilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia, diariamente, nesse horário, sempre com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes 174, bem aqui próximo do estúdio da nossa TV Serra Fagopilha. Então, a pergunta que a gente se faz é assim, bom, está doendo na hora da mastigação dos alimentos, aquele desconforto nos dentes, na boca? Meu amigo, minha amiga, procura logo, ainda hoje, a equipe da Odonto Top, porque tudo isso pode ser solucionado. Agenda a tua consulta com o pessoal da Odonto Top, eu recomendo, pelo 54-3698-1103. Odonto Top, levando até você a nossa entrevista do dia. E vocês podem nos acompanhar, bem como a entrevista do dia, também todos os conteúdos da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Fagopilha. aqui também, pelo Facebook TV Serra Fagopilha. Vai lá, curte a nossa página, segue a nossa página, fica conosco. Tem o nosso canal no YouTube e eu te recomendo, te peço, te inscreve lá no nosso canal no YouTube, acompanha os conteúdos que diariamente são lançados também na nossa biblioteca virtual, como eu costumo dizer, o nosso canal no YouTube. Também tem o Instagram, segue a gente. E ainda tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali no site tem os conteúdos do dia, tem um streaming com a programação 24 horas, o que passa nos canais da NET Claro na TV por assinatura. Você encontra gratuitamente na internet, na rede mundial de computadores. Então, são muitas oportunidades para você não perder nada da nossa TV Serra Fagopilha. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para o nosso bate-papo a coordenadora do Centro de Convivência Idosos São José e também psicóloga, a Melissa Pessato Cornuti é nossa convidada, porque nós estamos vivendo aqui em Fagopilha a 30ª edição da Semana Municipal da Pessoa Idosa. A programação teve início ainda lá no dia, no domingo, no dia 1º de outubro, com a celebração de uma missa às 18h30 na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Fagopilha. Depois vem prosseguindo todos os dias sempre com muitas atividades, tem palestras, tem atividades especiais, teve o baile também durante a terça-feira. Enfim, uma programação que foi preparada para esse público, para as pessoas idosas aqui do nosso município de Fagopilha e é sobre isso que a gente vai falar então hoje aqui no nosso bate-papo. Melissa, te acolho com alegria, obrigado por estar aqui nos estúdios, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Olá, saudação a todos, obrigada pelo convite. Ótimo. E muita coisa boa para falar também porque é sempre quando a gente tem a Semana Municipal da Pessoa Idosa, todo dia é dia do idoso, né Melissa? Mas quando a gente tem essa semana especial é quando a gente redobra a atenção, olha com mais atenção também. Inicialmente, coloca para nós um pouquinho do propósito, de como foi pensada também esta 30ª edição da Semana da Pessoa Idosa. Essa Semana Municipal da Pessoa Idosa ocorre anualmente e ela teve início justamente no dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então essa semana ela tem por objetivo valorizar as pessoas idosas e oportunizar diversas atividades no sentido de alegrá-los e fazer com que eles convivam nos grupos sociais. Valorizar como é importante também ter essa atenção para com o idoso. Se nós pensarmos, os pesquisadores, a mídia, os meios de comunicação, eles deixam claro o quanto tem aumentado consideravelmente o número de pessoas idosas. A população idosa cresceu muito e vem crescendo muito. A expectativa de vida aumentou, o índice de natalidade baixou, então é para ontem a necessidade das políticas públicas desenvolverem ações para essa população que vai aumentar cada vez mais. E a Semana Municipal da Pessoa Idosa... O Brasil é um país que está envelhecendo muito, né? Exato. O mundo está envelhecendo muito. E a Semana Municipal da Pessoa Idosa é uma forma de nós oportunizarmos essas ações e valorizarmos o quanto é importante termos um envelhecimento ativo, saudável, e fora de vulnerabilidades e de riscos. É, nós vemos uma época, depois eu quero entrar um pouquinho na programação, mas a gente vive uma época, né? Só quero pegar esse gancho, Melissa, de que é completamente diferente do que era no passado. No passado, quando a pessoa ficava idosa, a pessoa até certo ponto era colocada de lado porque ela não tinha mais, me perdoem o termo que eu vou usar, talvez ele não seja o adequado, mas ela não tinha mais utilidade. Ela já tinha feito o que ela precisava fazer, e, em outras palavras, era ficar esperando a morte chegar, né? Hoje, graças a Deus, nós mudamos essa visão e esse conceito. A pessoa idosa contribuiu muito, prestou muito, trabalhou muito, mas ela ainda merece, agora, mais do que nunca, ela merece ser tratada com atenção e com um olhar diferenciado, né? Exatamente. Isso que você traz é muito importante, né? Tem culturas, se a gente parar para pensar a nossa cultura, né? O capitalismo intenso, né? Isso faz com que, antigamente, muitas pessoas viam a pessoa idosa como alguém que não produz mais, né? Incapacitada. Exatamente. Não soma mais a sociedade. Era visto dessa forma. E, hoje, graças a Deus, né? Esse olhar para como a pessoa idosa modificou. Nós temos um número de idosos bem significativo que participam de diversas atividades, né? E que tem chegado cada vez mais a um índice de idade cada vez maior, né? Ou seja, não é mais aquele idoso, aquele vovô, aquela vovó, se infantilizava muito também, o processo de envelhecimento. Não é mais aquele idoso que ficava isolado em casa, não. Os idosos estão na sociedade, estão nos grupos. Estão inseridos. Estão inseridos. Participando de uma forma ativa. E eu te diria que eles têm pique. Agendas, às vezes, um não pode participar de uma atividade porque já tem outra ali linkada. Agenda intensa de atividades, né? Isso é viver o processo de envelhecimento de uma forma saudável. Claro. É, até porque a pessoa idosa, eu quero voltar ainda nesse tema também, ela contribuiu muito, né? Mas ela ainda tem muito a nos ensinar porque ela agrega, a vida vai nos agregando experiências, né? Então, daqui a pouco, como é bom um idoso com uma pessoa mais jovem, com um adolescente, com uma criança, né? Embora os tempos tenham mudado muito, mas a gente pode extrair muita experiência para a vida, né? Eu vou aproveitar, vou linkar com a tua fala que é bem importante. Nós estamos na Semana da Pessoa Idosa trazendo duas atividades intergeracionais, né? Na terça-feira aconteceu, né? No nosso Baile Integrativo, crianças, né? Adolescentes ali do CAI, do Teutônio Vilela, vieram fazer uma linda apresentação no nosso Baile Integrativo. E na sexta-feira, pela manhã, vai acontecer o jogo de câmbio com os nossos idosos vão jogar com alunos do Colégio São Tiago. Então, essas atividades, elas oportunizam que esse jovem, que essa criança, olhe para essa pessoa idosa com um olhar de valorização e até podendo se colocar no lugar de que eu vou ser idoso um dia. Sim. Nós caminhamos para esse lado, né? Talvez a gente pode não chegar, mas a gente vai chegar a um processo mais próximo, né? E a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, a cada dia a gente está nesse processo de envelhecimento. E se a gente puder ajudar, desde a criança, né? Lá pequenininha, a entender que isso faz parte do ciclo da vida, o envelhecimento não vai assustar tanto, né? Não vai ser um baque, né? Não, eu não quero ser idoso, eu não quero... É um processo natural, né? E tem muito a agregar, a gente tem muito para fazer nesse período da vida. Sim. Aproveitando também o teu conhecimento na área da psicologia, né? Como é bom quando a gente aceita. Claro, todo mundo quer ser jovem, mas a juventude tem a sua beleza, a velhice também tem a sua beleza, né? Eu diria assim, as marcas que a gente vai carregando no nosso rosto, no nosso corpo, elas têm significado. Marcas, seja de momentos de alegria, de momentos de tristeza, elas têm um significado muito importante, né? E hoje em dia tem um certo... Não é fácil ir contra aquele modismo de tentar tirar todas essas marcas, né? É muito intenso isso. A questão estética é muito alta, né? Parece que tu tem que fazer, não pode, não pode ter uma ruga, não pode ter um cabelo grisalho, né? Isso é muito forte e as pessoas precisam aprender a lidar com isso, né? De uma forma mais natural, mais gostosa e que faz parte da vida e que a gente não tem que negar. Sim. Eu acredito que o ato também, a caminhada, vou usar esse termo para a melhor idade, para o momento em que a gente atinge o patamar, porque a partir de 60 anos a pessoa já é considerada idosa, né? Ela passa a estar no status de idosa, mas essa caminhada é uma caminhada, ela precisa ser vivida de uma forma intensa, bonita também, porque é uma caminhada, é a mesma coisa daqui a pouco quando você... Vou dar um exemplo, né? Você faz uma quadra aqui na igreja, no centro da nossa cidade, você olha para trás, você vê uma quadra. Daqui a pouco você fez 10 quadras. Quanto tempo você andou? Quantas experiências? Quantas pessoas você encontrou? Quantas coisas marcaram a tua vida? Marcaram essa caminhada? E assim é com a vida também, né? Exatamente. Eu digo muito para os nossos idosos ali do centro de convivência, eu aprendo muito com eles. Eu me divirto muito com eles. É muito gostoso escutar as histórias assim que eles têm para relatar. E todos nós vamos chegar lá. Sim. Que nós possamos ter histórias, que nós possamos ter, eu digo, legados para passar para os nossos netos, né? Bisnetos. E isso é cultura, isso é história. Sim. E que bom que a gente evoluiu também enquanto sociedade para uma atenção maior para com a pessoa idosa. Chamadas políticas públicas para os idosos, né? Nós temos aqui em Farroupilha o Centro de Convivência Idosos São José. Todas as semanas, todas as terças-feiras tem atividades ali, né? Todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Ou seja, o idoso não pode, não fica em casa só se ele quer mesmo. Só se for uma opção de vida dele, uma escolha de vida dele. Se não ele tem e é bom. A pessoa quando chega à idade, a melhor idade, ela tem que diminuir o seu ritmo laboral. Talvez não abandonar de todo, porque o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa agenda, ela vai nos levando. Quando a gente não tem nada para fazer, também não é bom. Exatamente. Podemos ter diversas atividades e vivenciar esse período de uma forma gostosa. Tem que desacelerar. Em parte, de uma certa forma, né? A nossa Prefeitura Municipal, então, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que nós fazemos parte, o Centro de Convivência faz parte, nós temos diversas atividades. Nós temos ginástica, temos jogo de câmbio, temos grupos do serviço de convivência, temos coral, atividade de mídias móveis, o baile integrativo, dança. Todos os dias, o Centro de Convivência oferta atividade para as pessoas idosas do nosso município. Sim. Então, só não participa... Quem não quer. Quem não quer. É uma opção, é uma escolha. É uma escolha, né? É uma escolha. Exatamente. Com certeza. Nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida, a gente volta conversando mais com a coordenadora do Centro de Convivência Idosos São José e também psicóloga da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, a Melissa Pessato Cornut, é nossa convidada hoje aqui. Na volta, a gente fala um pouco mais da programação já vivenciada e o que vem pela frente ainda também da 30ª Semana Municipal da Pessoa Idosa. Momentos muito bonitos, já vividos durante esses dias, desde o início do mês de outubro. E tudo vai ser concluído agora na sexta-feira, dia 6 de outubro. Então, com ainda muitas atividades pela frente. A gente volta em seguida. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 54-99146-9446. Fone Watts 54-9914-9446. Descubra Farroupilha Uma iniciativa sim de lojas Farroupilha A Inglaterra A Inglaterra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E muito mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto